comunicação e intimidade sexual vamos bater um papo gente nesse tema que é muito importante que as mulheres me cobram muito bem me falando cada coisa que eu falei gente eu tenho que gravar um vídeo sobre isso tá bom mas então antes disso eu quero que você primeiro se inscreva no meu canal você está me assistindo você caiu de paraquedas aqui mas não é inscrito ainda tá bom então clica nesse botãozinho vermelhinho aí e se inscreve também dá like para mim gente dá like aí para que o youtube leve esse vídeo para outras pessoas tá bom minhas queridas meu nome é vânia machado eu sou psicóloga sexóloga para quem não me conhece seja muito bem vindo aqui tá bom comunicação e intimidade sexual as mulheres as mulheres elas têm eu vou falar que é uma mania mesmo né mania as mulheres tem mania ou vergonha não sei o que que acontece de não conversar com o parceiro na questão da intimidade quando a questão é intimidade a mulher fica muda minha querida deixa eu te falar uma coisa do mesmo jeito que talvez você não tem conhecimento de algo os homens também não tem e nós temos é esse pensamento retrógrado de que o homem sabe tudo e o homem muitas vezes muitas vezes mesmo eles não sabem nada o que que o homem sabe o que que o homem aprendeu ele aprendeu que se ele vir com o pênis ereto introduzir na vagina da mulher e ficar fazendo um movimento de vai e vem ele vai ter o prazer dele ele vai ter um orgasmo dele e com isso ele pensa que a mulher também vai sentir um orgasmo maravilhoso ela vai sentir prazer vai mas não é simplesmente essa esse movimento vai e vem na vagina que a mulher vai ter um orgasmo vocês não concordam agora como é que ele vai saber se você não explicar se você não falar se você não ensinar e conduzir porque ele não aprendeu isso ele não sabe o que que é clítoris ele não sabe qual é a posição qual que é a melhor forma que você gosta então dentro da sua intimidade você tem que comunicar com ele aquilo que você gosta aquilo que você não gosta entendem porque ele não vai o que que acontece o parceiro vai lá e transa 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 com você 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 fica caladinho ele termina ele pensa assim o é de certo ela gostou porque ela não falou nada e quem cala consente né então minha querida comunicação é muito importante saibam todas vocês conversa com esse parceiro sobre o que que tá acontecendo dentro do seu relacionamento íntimo sexual com ele então conversa com seu parceiro sobre isso que horas que você vai conversar com esse parceiro você não precisa falar para ele aqui vem cá senta aqui vamos bater uma dr aqui não terminou de transar olha que oportunidade a hora que terminou de transar que o parceiro teve o orgasmo dele você vai falar assim meu bem deixa eu te falar uma coisa sabe aquela hora que você tava você tava dizendo assim 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 pois é eu tava gostando mas aí você mudou posição porque às vezes ele muda posição porque pra ele tá confortável ele tá procurando uma posição que é boa pra ele agora você não fala nada ele acha que tá confortável pra você também entende ou então você disser pra ele assim ó sabe aquela hora que você tava naquela posição eu tava quase lá quase tendo orgasmo aí você mudou a posição aí ele já vai falar opa peraí então ela gosta daquele jeito a peraí ela gosta é assim entende então você precisa conduzir o seu parceiro dentro da relação com essa comunicação verbal talvez com uma comunicação não verbal de pegar a mãozinha dele trazer e conduzir de mostrar pra ele que você quer é que ele faz um toque mais sensível nesse lugar mostrar mostrar pra ele que o prazer seu que você tem prazer em determinada parte do seu corpo porque senão minha querida ó você vai passar o resto da sua vida ao lado de um homem que ele tem prazer e você não tem e ele acha que você é uma mulher doente que é uma mulher que não tem uma sensibilidade aí para o prazer para o sexo e aí vocês vão viver desse jeito você achando o sexo sem graça ruim correndo esse parceiro fugindo né porque se você não tem prazer se você não tem desejo você não tem orgasmo e aí você vai gostar de fazer algo que você não gosta algo que te machuca algo que você não sente bem então não é por aí não é fuga não é ficar arrumando desculpa dor de cabeça eu tô cansada não é conversar é a comunicação que é importante dentro do relacionamento tá bom minha flor então eu espero que você pense sobre isso e vamos mudar de vida aí tá bom um beijo pra vocês e até o nosso próximo vídeo oi oi Transcrição e Legendas Pedro Negri